Ela chegou na minha casa bem disposta pra brigar Porque me viu com outra Eu chamei ela pra dentro, bora vamos conversar Ela veio tirando sua roupa O engraçado que eu antes não prestava Ela com as amigas vazia na balada Eu apaixonado, bobo, aceitava Com a esperança que um dia ela mudava Ela mudou, mudou que nada Agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada Agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada Agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada Um dia eu estava no bar, tomando a minha cerveja E ela veio puxando a cadeira pra sentar Eu disse para de bobeira, o engraçado que antes era sujo Bob esquisito e barrigudo, agora que estou com o carro importado Que se eu dar as amigas quer sentar do meu lado Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada Ela mudou, mudou que nada, agora sou eu que não saio da balada